Boa noite, começa agora o programa Curtinho de São Paulo aqui na Flix TV. Bom, hoje é especial de Natal, Feliz Natal para todos vocês que estão assistindo aqui na Flix TV. E quem está nesse programa especial de Natal é a chefe Eri Rosado. Ela vai ser uma deliciosa receita natalina para vocês. Uma sugestão para vocês de Natal. Boa noite, chefe. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de mais uma data como esta. Estou muito feliz. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história profissional, da sua escola também, que é em Santana. Conta um pouquinho. Bom, comecei, foi no acaso mesmo, na carreira. Comecei aos 16 anos, já estou há 25 anos na carreira. Comecei trabalhando em Porto Alegre. E estou em São Paulo há 16 anos. Então, portanto, há 16 anos também direto trabalhando aqui. Vim através da empresa que abriu na época, aqui pertinho, inclusive, aqui na Juscelino com a Faria Lima. Eu e alguns outros colegas para inaugurar uma casa super famosa na época, né? Sim. E depois dessa casa, eu segui na área aqui em São Paulo. Fui trabalhar com o chefe, o Amilton Melão, na época no Coutinho Adaltori. Que ali eu tive um grande aprendizado nessa parte toda de serviço, de toda essa exemplarce, toda essa parte de como é o receber. A gente tinha um espaço só com oito mesas. Então, na verdade, ali era impecável. Logo em seguida, eu fiz o meu primeiro estágio na cozinha com o Sérgio Arno, né? No Vecacutina, também aqui pertinho, era na Pedrosa Alvarenga. E logo depois disso, fui trabalhar com a Rita Lopo, né? Que foi uma outra grande chefe aí que a gente também... Eu tive o grande prazer e aprendi muito, né? Com uma cozinha totalmente diferente, que na época se entrou em São Paulo com tudo. Que era uma cozinha asiática, uma cozinha tailandesa, vietnamita. Tudo que pra mim me encanta muito, esse tipo de cozinha, essas especiarias. Enfim, é muito exótica, né? É mesmo. E logo em seguida, depois dessa trajetória, aí logo eu engravidei, né? E aí eu tive que parar um período de tempo e retomei. Quando eu retomei, minha filha já estava com um ano e dois, três meses, eu abri minha própria empresa. E nessa época, eu acabei que 90% da minha clientela eram médicos ou sociedades médicas ou laboratórios, né? Por causa de uma sócia que eu tinha, enfim. E acabou que vários médicos eu conheci nessa época. Então, foi bem interessante esse meio. E era um serviço de catering que a gente fazia. Então, é uma parte, assim, que é trabalhosa. Não é mais uma cidade de São Paulo, né? Que a gente tem que transportar o alimento, montar numa estrutura, enfim. E receber essas inúmeras pessoas que passavam ali durante os eventos. Bom, depois mudei, né? Tem todas essas paradas na vida da gente. Acabei mudando pra Serra e nesse período eu fiquei um tempo estacionada. E aí acabou que em 2006 eu retomei. Aí fiz a faculdade minha de gastronomia. Em Bimorumbi. Em Bimorumbi. Fui pra França depois de estudar lá. Retomando, voltando ao Brasil, eu acabei fazendo o meu estágio na gastronomia. Com uma outra grande chefe, uma grande amiga minha, que é a Mara Salles. Você também tem formado em sommelier, né? Sou sommelier também de formação por algumas escolas, né? Tanto a BS, enfim, várias escolas hoje aqui no Brasil fiz. Era o Wine School da Inglaterra. E há três anos atrás eu tive uma proposta pra trabalhar num curso que tava abrindo aqui em São Paulo. De alta gastronomia. Infelizmente esse curso ele acabou que não foi pra frente. Era um curso muito caro, enfim. E nesse trâmite aí eu acabei vindo do projeto pessoal meu, então, de novamente voltar com o meu próprio negócio. Então, aí a ideia da escola de culinária e vinhos, a qual eu tenho hoje, que foi projetada assim pra ser exatamente um xodó mesmo. As pessoas que vão lá sentem-se muito à vontade, porque é um lugar assim que é como se fosse uma extensão da minha casa. Então, hoje a gente ministra cursos, tanto cursos avulsos quanto cursos sequenciais. E o espaço também a gente grava programas de TV. Olha que legal. Serve como estúdio pra fotografia de comida também, que é um outro trabalho que eu venho fazendo. Editoras, livros, comunicações. Exatamente, isso. A gente faz fossa exclusiva. Além de cursos pra crianças também, adolescentes. Pra crianças. Inclusive começou com um projeto com curso pra crianças, né? Então, a verdade é que, obviamente que eu não poderia manter o negócio só com curso pras crianças. Porque não adianta tu querer ensinar e educar a criança se a mãe também não vai saber reproduzir em casa. Então, aí eu pensei, vamos fazer um curso, vai ter curso pras crianças, mas vamos ter que fazer pra mãe também, né? E aí também, nessa coisa toda, eu pensei, mas a mãe também não vai mais pra cozinha hoje em dia. Então, vamos fazer um curso pra secretária do lar. Porque, afinal de contas, hoje a maioria dos lares são mantidos por quem trabalha neles, né? Então, são pessoas também que às vezes precisam se aculturar, precisam aprender pra melhorar um pouco mais o que a gente hoje vem comendo. Porque, realmente, a gente vive uma era muito difícil, né? É mesmo. Em se tratando de alimento. E hoje eu tô com essa escola, faço programas de TV, mais de dois anos já. Mais de dois anos, fez agora em março. Dois anos e meio, é. E tenho realizado bastante, assim, programas de TV, que foi uma outra paixão aí que apareceu, mas foi muito no acaso. E hoje também a gente faz isso. Então, ou seja, a nossa área, ela é bem abrangente, é uma área, assim, que te dá muitas possibilidades, né? Apesar de eu confessar pra ti que ensinar, passar o conhecimento, pra mim, é o que é de melhor. Escrever um texto, tu mostrar as coisas. Acho que o Brasil precisa disso, a gente precisa dessa cultura, a gente precisa saber as coisas. A história da economia, né? É. Então, hoje a minha carreira toda se baseia, realmente, e diariamente eu estudo e busco sempre cursos, como de antropologia, sociologia, história da alimentação, que pra mim tudo isso vai complementar toda a parte técnica, parte do conhecimento até hoje já adquirido. E é sem fim, né? Dizer que a gente sabe tudo é uma mentira. É mesmo. Então, a gente sempre tem que estar renovando, sempre fazendo contato, sempre participando de curso, pra também absorver um pouco, porque o mundo hoje em dia tá muito, tá tudo aberto, né? Então, a gente não pode mais achar que o que a gente sabe é o suficiente, né? Preciso sempre mais estar, enfim... Desenvolvendo, é verdade. Aprendendo, né? O tempo todo, acho que é um aprendizado diário, assim. Isso me deixa feliz, porque acho que trabalhar com comida, acho que não tem coisa... Não tem isso, não tem coisa mais gratificante, né? Não tem coisa mais gostosa. E por ser gostoso, a gente vai fazer hoje uma sobremesa aqui que é super interessante, até pra que hoje, hoje é dia de Natal, e a gente sabe que todo brasileiro, inevitavelmente, é fã do açúcar, né? A gente tem uma cultura... Nosso paladar é do doce, né? É uma influência portuguesa nossa. Então, hoje a ideia é estar fazendo uma sobremesa, bem inusitada, no sentido de que tu vai pegar uma fruta e vai cozinhar ela numa calda, numa calda aromatizada, com baunilha, ou com a fava, ou com a essência de baunilha. E essa pera, a gente vai servir ela, que se chama pera bela helene, nós vamos servir com uma ganache de chocolate, que nada mais é do que uma calda, né? Às vezes ela fica um pouquinho mais grossinha aqui, né? Que tu pode dar esse ponto na calda, que pode ser servida tanto quente, quanto em temperatura ambiente, e aí tu pode jogar também, mexer com a sua sobremesa com essa questão de temperatura. Então, eu posso servir a pera quente, a calda ambiente, botar uma bola de sorvete, então quente e frio fica muito bacana, ou servir a pera, depois eu resfrio ela depois de cozida, e sirvo ela gelada, no caso, e a calda quente. Então, tu pode brincar muito bem. Essa receita foi inspirada em alguma ocasião? Não, ela é um clássico, é um clássico francês, né? Ela tem o nome, pera, a bela helene, né? Mas nada mais é do que uma pera cozida, né? Numa calda, e vem, no caso aqui, a proposta é fazer com essa ganache, com essa calda de chocolate. A gente podia colocar hoje, você pessoal copiar os vídeos de uma madadinha? Vamos, vamos sim, vamos. Aí eles acompanham certinho, vamos lá. São quatro unidades de pera, tipo Williams, 150 gramas de açúcar refinado, uma unidade de vagem de baunilha, ou a essência. Ou a essência de baunilha, né? Que é mais fácil encontrar. Um suco de limão, tai chi, e água. Aí o molde prepara, o chefe, como é que é? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai começar fazendo o preparo através da calda, tá? Porque a ideia é a gente estar fazendo essa calda, ela vai ter que tomar um pouco de cor e a gente coloca as peras. Então, o que a gente vai pôr? A gente vai pôr o açúcar. Aqui a água, eu não tô pondo a quantidade, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tu tem que cobrir um pouco esse açúcar, tá? Se ficar um pouquinho a mais, tudo bem. Depois tu apura, tu pode deixar essa calda um pouco mais rala ou mais grossinha, aí é a gosto. Vai entrar também nesse preparo o limão, tai chi, que eu vou espremer ele. Porque o que eu quero? Eu preciso que ele entre esse ácido, até porque é pra essa pera não ficar com a coloração escura, tá? Mais um pouquinho. Eu gosto de espremer na hora, pra evitar que ele fique com aquele gostinho que não é tão bom, né? Nós vamos pôr o limão aqui nessa calda, que a gente vai fazer. O limão, como ele é ácido, ele ajuda a não escurecer. Tu pode descascar essa pera antes? E aí eu só vou te dizer o seguinte, a pera é um ingrediente que acaba escurecendo com muita facilidade, assim como o açã, enfim, por causa que é uma oxidação, né? É um contato com o ar ou até do próprio metal mesmo. Então o que a gente faz? A gente pode deixar um recipiente com água e limão espremido dentro e descascar e colocá-la ali. Deixar ela submersa. Porque o que acontece? Essa água com o ácido faz com que ela não escureça, preteie rapidamente. Olha que legal! Tu pode fazer pra todos esses. Pra maçã, pra pera, tá? Mais comumente esses dois. Inclusive essa sobremesa, se tu quiser fazer uma... Banana não dá certo, porque a banana também escurece. Não, porque aí ela umedece e ela já vai ficar... Ela não, ela já vai alterar. Entendi, tá. Porque a banana já tem uma outra estrutura. Essa sobremesa, inclusive, a ideia também é tá podendo fazer uma releitura. Como é que é essa releitura? Em vez de fazer a pera, tu pode fazer uma maçã cozida, tá? E fica uma delícia a maçã cozida. Sim, fica uma delícia. E tudo isso com chocolate vai muito bem, né? Então aqui, agora nós vamos deixar esse açúcar derreter pra ele começar a fazer essa calda. Demora um pouquinho, porque a gente tá trabalhando um processo aqui de banho-maria. E aí eu vou descascar minha pera já, pra gente já pôr aí na nossa água. Então, a nossa calda, ela pode ser servida com a própria pera. Pode mexer ou não, chefe? Não, pode deixar aí. Na boa, não tem perigo não. O ideal é que não se mexa, tá? Porque na verdade... Calda não pode, estraga, se mexe. É, a calda, ela é assim, ó. Apesar dessa aí, ela tá... Ah, só faltou um detalhe. A nossa essência de baunilha, tá? Eu já vou deixá-la aqui. Aqui eu tô usando a essência de baunilha pra ela ser mais prática de encontrar, tá? Porque a fava, além de ser bem mais cara, é mais complicado de desachar. Aí vai encarecer muito o preço dessa sobremesa se tu for comercializar, por exemplo. A dica aqui é como a gente vai estar trabalhando pra fazer na ceia de Natal, ou aí pro Ano Novo. A gente sabe que um doce é sempre bem-vindo, depois de todo esse salgado. O ideal é que sirva-se uma pera por convidado, tá? Aqui eu sugeri, ali no modo de preparo, que tu pode estar cortando essa pera e servir em pedaços. Mas o ideal é que tu faça ela inteira. Que aí tu tem uma porção bacana da sobremesa. Pode estar vindo com uma bola de sorvete, pode salpicar um chocolate, ou raspinhas. E aí tu pode incrementar do jeito que tu quiser, né? E também pode ser açúcar confeiteiro também. Então tu pode incrementar, colocar um galinho verde, né? De hortelã, enfim, pra deixar ela mais bonita ainda. Então essa pera, inclusive na hora de comprar ela, vocês podem até estar optando por uma pera. Não precisa ser tão madura, tá? Tão molinha. Porque ela precisa passar por essa coquição. Se tu comprar ela muito mole, às vezes acaba que na hora da coquição ela pode se espedaçar. É mesmo, é melhor assim. Então o ideal é que pode ser até um pouquinho mais durinha, mais verdinha. Porque a gente vai ter que cozinhar ela de qualquer jeito, tá? Sim. A pera aqui é a Williams, tá? Eu prefiro a textura da Williams, eu acho ela mais interessante. E pra acomodar no prato, a gente tira um tampinho aqui. Pra ela poder acomodar... Carretinha plana, né? No prato, tá? E aí a gente vai pôr aqui. Só que ainda tá um pouquinho cedo. Eu vou descascar essa outra e a gente começa a fazer ganache. Aumenta um pouquinho mais, Chef? Pode aumentar. Ó, essa outra que tá até mais durinha, tá vendo? E o que que eu te falo? Essa pera, ela pode ser guardada na geladeira. Ela guarda muito bem, tá? Pode... Dura quantos dias na geladeira? Nossa, dura bem mesmo. Porque ela já tá cozida. E ela não vai mais escurecer, pretear. Ela vai ficar com a cor linda, assim. Olha que linda. Desse jeitinho. Tá? Então ela não tem mais como oxidar, porque ela já passou pelo processo de cocção, né? E até porque ela tem limão nessa calda. E o limão, ele conserva melhor a fruta. Ele mantém por causa do ácido, né? Interessante, né, Chef? Muito legal. Então, aí o chocolate, a proposta do chocolate, é usar um chocolate, no caso aqui eu tô usando, eu dei a dica do meio amargo, mas se quiser fazer chocolate ao leite, é gosto. Apesar que eu acho que o chocolate ao leite, ele acaba ficando meio enjoativo. O meio amargo, ele fica mais interessante pra dar essa quebrada aí. Até porque a gente vai ter uma calda na pera. Esse fica muito doce também, né? É, aí fica um pouco enjoativo. Pode servir com uma bolinha de sorvete. Pode ser de creme, né? É, da preferência de creme. Não dá conflito de sabores, né? E aí agora a gente vai deixar cozinhar. Aí, desde enquanto, quer dar uma tombadinha nela, vai virando pra ela cozinhar, pra ela ficar com toda essa cor bonita. Olha que linda essa cor aqui, quando tá pronta, olha. Ela fica linda, a cor dela fica assim muito sedutora, tá? Muito bonita, né? E agora o que a gente vai fazer? Como a gente já tá cozinhando a nossa pera, a gente vai começar a fazer o nosso ganache de chocolate. Que nada mais é do que creme de leite fresco, tá? Esse creme de leite a gente dá uma estrutura... É, 125 ml de creme de leite fresco. É, 125 ml, isso. Desculpa. De creme de leite fresco. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar esse creme de leite, vai levar ele pra ferver. Bom, um pouquinho de açúcar refinado. 10 gramas de açúcar refinado. Mais ou menos isso, né? A gente vai... Então, a gente tem uma ideia de 15 gramas de manteiga integral sem sal. Isso. Aqui, geralmente, essas culinárias, né? No caso, porque a gente não pode entrar com sal. Então, a gente vai colocar essa gordura, porque a gente vai ter várias gorduras aqui. Por isso que o nosso chocolate, ele não vai endurecer mais. Ele vai ficar com uma textura bacana. Por quê? Porque além do chocolate ser gordura, a gente tem também o creme de leite, que é gordura, e a manteiga, que é gordura. Então, é por isso que ele fica cremoso, ele fica bonito. Então, na hora de servir, tu pode colocar em banho-maria. Banho-maria. Pra ele deixar ele mais fluido e quente, pra ficar uma calda quente, ou pode servir ambiente mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Tá? Feito isso aqui, eu misturei a manteiga, o creme de leite e o açúcar. Eu deixo ferver. Quando ferver, eu desligo o fogo e entro com o meu chocolate, que já vai estar picado. E mexo bem. Na hora que eu mexo bem... 10 gramas de chocolate. Chocolate meio amargo. Meio amargo, tá? A gente já deixa ele já picadinho. Aí coloca o chocolate, legal. Já deixa ele picado, pra já facilitar. E aí, ferveu aqui, a gente já entra com ele, mexe bem, e aí tu vai ver que ele já vai chegar na estrutura certa. E posso até manter, no caso, aqui em banho-maria, pra gente poder... Já deixar quentinho pra hora do serviço, né? Então, vamos lá. É muito simples, é muito fácil. A criançada adora. Qualquer um pode fazer, não tem mistério. Talvez o ingrediente mais caro aqui seja o creme de leite fresco ou a baunilha, se for usar em fava. Em fava. Mas é uma sobremesa, assim, que agrada todos os paladares. Ó. Eu quero que tu perceba que ele já derreteu e já tá na minha estrutura que eu quero. Ó, ele tá cremoso. Olha como é rápido. Olha que rápido, chefe. Ele fica lindo, tá? Como que nós estamos de tempo? Ainda tem bastante feita. Tem, então vamos embora. Vou deixar pro pessoal da produção pegar um pouquinho de água, que tá acabando a nossa... Não, até nem precisa. Pode deixar aqui, porque o que a gente vai fazer? Como a gente sabe que não vai dar tempo suficiente pra gente deixá-la linda e maravilhosa, eu já trouxe uma pronta. Tá. Tá? É aquilo que eu te falei. Se quer servir ela a temperatura ambiente, sirva com a calda quente, se quer pôr uma bola de sorvete. E isso, assim, ó... Fica a vontade. Eu acho muito pouco provável que o mortal resista a esta sobremesa. Com certeza, né? Não sei que tem alguma restrição com um doce, alguém que tem algum problema. Mas é uma sobremesa, assim, que encanta todos os paladares. Com certeza. Essa pera com chocolate, ela fica, assim, perfeita. Tá? Então, aqui, a gente tem o nosso ganache, essas peras, elas têm que cozinhar. E conforme elas vão cozinhando... Aproximadamente quanto tempo você deixa ela cozinhando? Então, aqui eu tô usando duas peras. Então, esse tempo vai ser um pouco relativo de acordo com o teu fogão, como tu vai estar trabalhando. Se eu pegar uma panela maior, mais alta, e deixar mais apertadinha essas peras dentro, obviamente eu vou cozinhar elas mais rapidamente. Se eu tiver uma panela com uma boca maior, eu vou ter uma perda maior. Tem que abrir de água até em cima, não? Não, não precisa, tá? Depois tu só vai tombando ela, bonitinho. Se tu ver que engrossar muito e a pera ainda não cozinhou, tu pode pôr mais um pouquinho de água. E aí, essa calda, ela vai ficando com a tonalidade de caramelo, né? Ela vai ficando do jeitinho que a gente quer que ela fique. Ou seja, ela vai ficar uma calda mesmo. Ó, ela tem que ficar dourada, bonita. Ó, isso aqui nada mais é do que o nosso açúcar. Ai, que legal. Tá? É essa calda que a gente espera que fique. Mas é legal a pessoa ir colocando assim, pensando a açúcar em cima da fruta. Se houver... Não, não. Tu vai tombando a fruta, deixando ela... Tombando de gravagem. É pra ela ficar com a coloração bonita de todos os lados. Tá. Inclusive, a ideia é servir essa pera com esse talinho, que ela fica charmosa no prato. Né? Tu pode montar uma mesa bonita, servir várias. Ou servir individualmente, que eu acho que fica super charmoso, dependendo do número de convidados, enfim. E aí, conforme vai cozinhando esse açúcar, ele vai ganhando coloração. E essa calda também vai engrossando, ela vai ficando mais espessa. Então, cuidado aí só pra não queimar. Tá? Porque a gente se descuida ali, pode ser que queime. Sabe o que eu queria perguntar? Aquele açúcar que é light, que é fit, pode ser usado nessa receita ou não? Pode, pode sim. Pode. E adoçante, aquele de colherado? O açúcar confeiteiro, aquele açúcar pra culinária, tu pode usar. Pode usar, não tem problema. Pode usar. Pode usar. Não tem alteração, assim, de sabor. Talvez o tempo dele começar a caramelizar, dele começar a ver a calda, seja diferente. Eu não fiz o teste. E aquele adoçante que a gente compra de potinho que tem colherada também, sabe? Pra confeitaria, aquele adoçante que tu usa, assim, eu não fiz ainda esse teste. Terei que fazer, até porque essa quantidade, essa quantidade, eu não sei se vai dar certo. Porque aqui a gente tem uma quantidade de açúcar grande e de adoçante a gente não poderia colocar essa bomba aqui, né? Seria um monte de adoçante. Então, isso a gente tem que ficar meio esperto, assim, pra ver como vai se portar. De qualquer forma, uma outra dica bacana é estar usando, se a pessoa não puder, pode fazer com algum outro açúcar, pode, pode fazer com demerara, mascavo, obviamente. Mas com mascavo ele vai ficar mais escuro, não vai? Ele vai ficar escuro. Então, esteticamente, ele vai ficar, não vai ficar tão bonito, talvez, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Mas é uma sugestão pra quem não pode, assim? É uma sugestão. Ou, simplesmente, se a pessoa realmente não puder com açúcar, a gente vai deixar só o açúcar da fruta. Cozinha o fruto, no caso, aqui é a pera ou a maçã, só na água. Na água. É, ela talvez não fique assim. E pode pôr um limão, né? Pra gente poder evitar aquela escureça. E pode pôr a baunilha também, só a sugestão. Isso, é. E aí, tu vai ter uma coisa mais light, né? Mais saudável, pra aqueles que tenham... Mas não vai ficar amarelinha, sim. Não, ela vai dar uma cozidinha, ela vai dar uma amareladinha, mas assim, não tanto, porque aqui também se deve ao açúcar, fora o açúcar do fruto. Porque o açúcar do fruto também existe ali, né? Ele tá ali. É verdade. Então, a ideia é que ela fique com uma cor bonita, estética, bonita, obviamente descascada e sirva-se ou faça ela em pedaços, né? Tu pode fazer em pedaços ou fazer ela diretamente inteira por pessoa, tá? Então, vamos fazer uma bem bonita aqui pra gente? Vamos sim, vamos colocar bem bonita. Tá lindo. Como decorar, né? Existem alguns truques, né, chefe? Como decorar, um bom prato. Ah, eu acho que isso é muito pessoal. Mas eu suponho que a decoração sempre fisgue a pessoa. Com certeza. Porque, afinal de contas, cozinha é isso, né? Não dá pra te dissociar a estética. A gente come pelos olhos, né, chefe? Come com os olhos. Até porque, se tu for analisar, tem muitas comidas que não têm um cheiro, né? Ela não vai te pegar pelo cheiro. Mas pelas cores, pela estética, pela harmonia do prato, né? É, tu pegar, por exemplo, assim, por exemplo, canapé, essas coisas que tu vê, todas aquelas obras de arte, se tu for realmente analisar, eles não têm um cheiro, né? Então, tu vai ter que realmente ter um apelo visual bacana pra te poder encantar as pessoas, né? Nesses cursos, você ensina, assim, sobremesas, braços saudáveis? Como que é o foco, assim, dos cursos que você administra lá na sua escola? Olha, a gente tem aulas avulsas, por exemplo. A gente tem aulas, por exemplo, aqui que... Só de um tema específico, por exemplo. Aulas só de risoto. Geralmente, a gente vai ensinar três tipos de risoto num encontro. A técnica de fazer o risoto. Obviamente, risoto é um prato, assim, que tu pode fazer do que tu quiser. Isso é o lado bacana do risoto, é a versatilidade dele. Mas tem aulas só de massas, massas e molhos. E tem aulas também que a gente vai ter uma entrada, um prato principal, uma sobremesa de algum país. Por exemplo, uma entrada francesa com o prato principal francês, uma sobremesa francesa. E ao término desses encontros, né, da aula, todos vão e jantam. Ou almoçam tudo que foi produzido. Então, a pessoa sai dali com a refeição feita. Então, esse é o lado bacana. E apostilado. E tem cursos extensivos. E se eu perguntava, você tem apostilas? Sim, sim. A gente fornece apostila. As aulas são práticas. O espaço é super agradável. Tem bastante material didático também que as pessoas podem estar folhando ali de apoio. O lugar, enfim, é lindo da escola, né? Tem os pés de oliveira, tem lavanda lá na escola, tem videira. Então, isso tudo deixa as pessoas, assim... Ententadas, né? Ententadas. E tem um gosto diferente pra quem tá aprendendo, né? Tu acaba aproximando. Porque a cozinha, ela é isto. Ela é encanto, né? A cozinha, ela tem que ter essa pegada. Porque senão, ela já não se torna mais. Hoje em dia, as pessoas estão voltando mais pra esse lado do comfort food. Que nem a gente fala, o soul food, né? Aquela cozinha, lembra a vovó, lembra a mamãe, não é assim? Porque acho que a comida, ela tem que ser isso. Ela tem que ser uma coisa que te traga coisas boas. Boas recordações. E não simplesmente comer e sabe, não. Comer e saborear e saber o que tá realmente degustando, né? É. Com alegria, com prazer. E prova disso é assim, é que hoje as pessoas que buscam os cursos, vai ter muitas pessoas que vão casar, né? Então, tu vê que as pessoas estão indo casar, bate o desespero, porque as noivas lá, né? Não sabem fazer nada. Os próprios homens têm uma procura muito grande por homens também, casais. Então, isso tem sido assim, muito interessante as aulas por esse público bem eclético. Vai a mãe com o filho fazer a aula, vai a mulher com o marido, vai a mãe com a mãe. Então, acaba-se criando uma família e isso é muito gostoso dentro lá do espaço, né? A gente cria uma coisa muito mais do que o processo de vender um curso, né? A gente cria uma amizade. E as pessoas ficam assim, muito felizes lá. Além do espaço agradável, as aulas também são ricas em conteúdo. Sim, sim, sim. Muita dica, muita dica técnica, porque a cozinha, apesar de a gente achar que não, né? Que tem muita... Tem vários truques, vários bocetes. Muito, exatamente. E é isso que a maioria das vezes a gente erra, né? O ponto, a temperatura, tudo. Então, o que acontece? As pessoas querem entender por que que deu errado, né? Não é que elas não saibam, não estão exercitando. O problema é justamente elas entenderem aonde estão errando. Então, isso a gente sempre elucida as pessoas pra elas entenderem pra não ter perdas também na cozinha, pra agradar o paladar, pra não ter erro na cocção, porque afinal de contas é frustrante quando tu faz uma coisa, come delicioso, quando tu vai fazer, fica aquele horror, fica duro, tudo. Então, a gente entendendo algumas coisas... Algumas técnicas também. Exato. E a linguagem, assim, que a gente acaba usando nas aulas é uma linguagem, assim, muito interessante, porque as pessoas entendem. Não é aquela linguagem técnica a ponto de tu, meu Deus, ela falou grego. Não. É uma linguagem bem, assim, é bem explicito, assim, na aula, durante a aula. Olha, tá vendo? Se eu pegar... Pra pessoa poder entender o que tá acontecendo ali na cozinha. Então, isso, assim, tem dado bastante sucesso. Com certeza. Porque não adianta passar tanto conhecimento e, às vezes, a pessoa não informar de forma clara e objetiva. Não, e o pessoal fica anotando o tempo todo, porque eu sempre digo também, ó, as dúvidas vão vir depois, né? Porque ali, durante o processo, ali, tu tá tão, assim, fascinado que acaba que tu esquece. Então, depois, em casa, na hora que elas forem realmente reproduzir o que elas aprenderam, aí vem a dúvida. Essas anotações são importantes, né? Então, eu sempre digo, eu passo o e-mail, pode ligar a qualquer hora, né? Porque até pra mim é muito bacana a gente poder estar tendo esse retorno. Até pra saber, porque vem com perguntas muito interessantes. E isso faz também que nós, profissionais, ficamos sempre também buscando atualizar. Mas, às vezes, a gente não tem como responder. Então, tu vai atrás dessa informação pra passar pra esse aluno. Qual a maior dúvida, assim, dos alunos, assim? Ai, é muito relativo, assim. Muito relativo, não tem como. Porque tu tem desde aquele aluno, assim, que nunca foi pra cozinha e aquele que já tem boas noções, né? Mas de um modo empírico, né? Ou seja, tentativa e erro, porque a mãe fazia, tal, mas ele não sabe os porquês, né? O porquê que, de repente, ali não foi e não deu certo. Então, tudo isso, a gente tenta auxiliá-los, a gente pega meio que da mão mesmo, assim. E vai guiando. E vai guiando. Então, tem sido, assim, bem interessante. Eu aprendo muito também. É significante esse trabalho, né, Jeff? E eu aprendo muito com o pessoal. E depois, o bacana é que todos sentam à mesa. A gente montou uma mesa bem bonita. E degustam tudo. E todos sentamos e jantamos. Essa hora, assim... É a melhor. É a melhor hora da aula. E eu fico muito feliz de poder sentar à mesa e degustar ali com as pessoas que estão ali comigo. Então, isso fica muito... é uma proximidade muito... Ah, deve ser uma delícia. É rico. E se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da chefe Eri Rosado, entra no site dela, www.eirirosado.com.br. Lá você tem mais informações dos cursos, das agendas. Sim, sim. Né? E é uma delícia. Escola de Culinária Eri Rosado e no Gastronomia. Está localizada na rua Francisco Júlia. Francisca. Sim, Francisca Júlia. Isso. 588 Santana, São Paulo. Muito pertinho, muito fácil de você localizar. Tem o telefone também, 011-22-81-7331. Certo, Chefe? Sim, tem o Facebook também, Eri Rosado e no Gastronomia. Lá tudo o que eu faço. Inclusive, aqui, a gente depois vai postar lá logo em seguida, né? Assim que se edita, a gente vai tapando isso. Bem bonito lá também, para quem não conseguiu assistir. Então, a gente tem informação através do Face, do site, tudo. A gente está sempre regando isso para ficar sempre atualizadinho. Tudo que é matéria que a gente faz. Enfim, todo o trabalho é registrado. Então, isso tem sido muito bacana. Muito bom, né? E, assim, quem quiser, entre em contato, mandar um e-mail, se tiver alguma dúvida. Contato, arroba, erirosado.com.br. Isso. Aparece esses dados no GC. E eu agradeço muito a sua presença aqui. Iluminou a nossa noite de Natal. E adoçou, né? Com certeza, adoçou. E eu tenho certeza que as pessoas em casa adoraram aprender a sensação. E fácil. Não tem mistério. Só demora um pouquinho mesmo, é a coxão da pera. Tu viu que o chocolate é rapidinho. Ah, mas tem uns truques, assim, que você contou para a gente. Não é, mas assim, tu pode ver, não é uma sobremesa, assim, que quando a gente vê, dá a impressão que dá um trabalho danado. Mas não, ela é muito simples. É legal que ela tem uma presença, assim, né? Tem uma presença. Acho que isso encanta mais. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade. De hoje, que é uma noite super iluminada, especial, que é o Natal. Para dizer que eu adorei estar aqui com vocês, né? Ai, que grande. A gente poder compartilhar o conhecimento. É de uma riqueza sem tamanho. Então, para todos que estão assistindo um Natal maravilhoso, um Natal iluminado, cheio de luz. E que seja, assim, o passo para um ano que venha, que venha com muito, muito mais prosperidade, amor. Que a gente consiga ser cada vez mais feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei a sua presença aqui. Iluminou a sua noite de Natal. Eu tenho certeza que... Eu aprendi muito. E tenho certeza também que o pessoal em casa também adorou. Você vai fazer amanhã em casa? Vou. Com certeza, eu vou aprender. Então tá, depois você me fala. Depois eu te conto se deu certo. Posso, posso tirar foto. E aí tu me fala que vai ficar. Muito obrigada, viu, chefe. Obrigada. Adorei a sua presença pessoalmente. Já te conhecia de outras mídias. Ela é um sucesso em vários canais de TV. Muito obrigada mesmo por dar essa oportunidade para nós, aqui do Curtinho de São Paulo. Esse é o primeiro, né? De recebê-la aqui. Muito obrigada e volte mais vezes, tá? Opa, demorou. Adoro. Sua presença aqui. Adoro. Com certeza sempre vai crescer a nossa amizade, nossos conhecimentos na parte gastronômica. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E um bom Natal a todos aí. Feliz Natal a todos. Obrigada. Eu quero dizer um Feliz Natal a todos que estão assistindo nosso programa Curtinho de São Paulo aqui da Flix TV. Um Feliz 2014 e com muita luz, muita prosperidade, sucesso para todo mundo. E um super beijo. Até quarta, se Deus quiser, em janeiro. Um super beijo e até lá. 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 Obrigado.